O ano de 2022 trouxe muitos momentos no mundo do esporte, aliás, foi um ano muito, assim, digamos, agitado. Teve Copa do Mundo, teve Jogos Olímpicos de inverno, teve muitas, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Acho que eu arriscaria dizer que 2022 foi um ano, assim, um dos mais agitados para o mundo esportivo. Hoje eu vou contar alguns fatos que marcaram este ano de 2022 na área dos esportes. Fica comigo! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Dayana e este é o meu canal, canalista dedicado ao lado de moda, esporte, etc. E onde eu também compartilho um pouquinho da minha jornada rumo ao mundo esportivo com vocês. No vídeo de hoje, como eu já disse, eu vou contar alguns fatos relativos que marcaram o ano de 2022 mais na área esportiva. Eu ia fazer esse vídeo em dezembro, no último vídeo, mas eu decidi fazer essa revisão em janeiro porque eu pensei, hum, talvez possa acontecer um pouquinho mais de coisa e eu deveria colocar nessa retrospectiva. Mas, antes de começar o vídeo, aquele ritual que eu sempre peço para vocês, gente, deixe seu like, comenta, compartilha e, se não é inscrito, se inscreva no canal. Feito isso, esse ritual básico, bora para o vídeo. O primeiro fato que eu queria contar para vocês é já no mês de janeiro. Eu separei alguns fatos, eu vou fazer alguns vídeos de retrospectiva para o vídeo não ficar de duas horas, né? Porque tem muitas coisas para falar. O primeiro fato que eu gostaria de colocar aqui foi a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que ocorre, obviamente, em São Paulo. E por que eu coloquei isso? Porque ela é bem importante e revela muitos jogadores nesse campeonato. Ele ocorreu no dia 2, a 25 de janeiro, com a vitória do Palmeiras. Aliás, gente, grava o Palmeiras. O Palmeiras foi, definitivamente, o grande campeão de 2022. Você vai ver que eles estão em todas. Vamos que vamos. Aí, um outro fato que ocorreu também em janeiro foi o início dos campeonatos estaduais, tá? Que começou no dia 25 de janeiro e terminaram em 3 de abril. Eu só vou falar de dois, né? Rio e São Paulo. Vamos colocar aqui só o Rio e São Paulo para a gente ter um foco. O campeão do Rio estadual foi o Fluminense e do Paulista de São Paulo foi, novamente, quem? Quem, quem, quem? Palmeiras. Aí, corta para o mês de fevereiro. O que teve no mês de fevereiro? Teve os Jogos Olímpicos de inverno, que ocorreram na China, do dia 4 ao dia 20 de fevereiro. Trouxe até, foi um Jogos, assim, incríveis. Trouxe bastante discussão, até no campo de saúde mental. Depois que a Simone Biles, que é a ginasta americana, decidiu não competir porque ela realmente reclamou de instabilidade emocional. Girou uma base de discussão que eu, particularmente, achei que foi muito válida. Porque saúde mental, gente, é muito importante. Vou preparar um vídeo só com os melhores momentos destes Jogos Olímpicos de inverno deste ano. Na retrospectiva, que eu acho que vale um vídeo só para falar aí disso. Mas já deixo um gostinho para vocês de quem foram os grandes vencedores. Em primeiro lugar, nós temos a Noruega com 32, 37 medalhas. Em segundo lugar, a Alemanha. Em terceiro lugar, a China, com 15 medalhas. Estados Unidos, com 25 medalhas. Esse ranking, eles vêm por maior quantidade de medalhas de ouro. A China está na frente dos Estados Unidos só porque ela ganhou uma medalha de ouro a mais que os Estados Unidos. Os Estados Unidos ficou com oito medalhas de ouro e a China com oito. E em quinto lugar, a Suécia, com 18 medalhas. Aí em fevereiro, gente, eu fiz... Nossa, fevereiro foi um mês que eu trabalhei, gente. Porque eu fiz um especial futebol americano. Daiana, você entende de futebol americano? Não, gente, eu não entendo, mas eu estudei bastante. E hoje eu posso dizer que estou manjando um pouquinho mais. Mas foi definitivamente o mês que foi o mais difícil. Porque é cheio de regra. Aqueles campeonatos que tem várias nuances, tem várias especificidades, uns troços incríveis. Vou deixar aqui no card para quem quiser acompanhar, para quem tiver interesse, entender um pouco mais. Está aqui bem resumidinho, mastigadinho. Acho que vocês vão gostar. E quem que ganhou o Super Bowl deste ano? Foi o Los Angeles Reigns. E o final também foi na... Que é um clube da Califórnia, né? De Los Angeles. E a final também foi em Los Angeles. E eles ganharam o Super Bowl. Vou deixar... Fiz um vídeo só falando de alguns fatos dos Los Angeles Reigns. Vou deixar no card também aqui para vocês. Aí, mais um fato que ocorreu. Agora corta, né? Para a final da Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões teve a final foi no dia 28 de maio. E um fato, assim, bem interessante da final da Liga dos Campeões é que, a princípio, ela seria no estádio de São Petersburg, na Rússia. Porém, devido aos conflitos que nós já sabemos que até hoje, infelizmente, está ocorrendo, foi transferida para o estádio de França. E qual foi a final? Real Madrid versus Liverpool. E quem ganhou? O Real Madrid. Aí, corta para terras brasileiras. Ou melhor, né? Para Latinoamérica, né? Copa Libertadores da América. Foi no dia 29 de outubro. E quem ganhou foi o Flamengo, após vitória, contra o Atlético Mineiro. Marcos Souza, que sempre comenta aqui no canal, foi deles. Foi do Flamengo a Libertadores. Parabéns para todos os flamenguistas. Aí, Campeonato Brasileiro, que ocorre normalmente entre dia 9, que ocorreu, né? Afinal, foi no dia 13 de novembro. E foi a 66ª edição do Campeonato Brasileiro. Que, novamente, gente, adivinha quem ganhou o Campeonato Brasileiro de 2022? Eles mesmos, o Palmeiras, ganharam tudo esse ano, né? Pelo amor de Deus. Ganharam tudo. E também contra o América Mineiro. E venceram nessa partida por 1 a 0. E, finalmente, que também vale um vídeo, eu vou fazer um vídeo só para contar os melhores momentos da Copa do Mundo. Que, aliás, com certeza, esses melhores momentos incluem a final da Copa do Mundo. Que já está sendo apontada como a final de Copa do Mundo mais emocionante de todos os tempos. Tivemos a final entre a Argentina, os hermanos, contra a França. Para quem vocês torceram? Eu torci pelo Messi, confesso. E eles ganharam depois de uma partida emocionante nos pênaltis. Que assistiu aquele jogo, gente. O que foi aquilo? Eu nunca tinha visto nada parecido. E esses foram, gente, alguns pontos, alguns fatos importantes que eu gostaria de mencionar nessa retrospectiva de 2022. Vou fazer um vídeo especial só com os melhores momentos da Copa do Mundo de 2022. E também dos Jogos Olímpicos de 2022. Porque acho que vale a pena falar desses momentos tão importantes para o mundo do esporte. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha. E, se não é inscrito, gente, por favor, se inscreva nesse canal. Aqui tem vídeo toda semana. Muito obrigada por ficarem até aqui. E até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.